E sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu não vou fazer facecam nesse vídeo, simplesmente porque não dá, tá, eu tô de pijama, acordei tarde hoje nesse feriado e tal, voltei lá de um social na casa de um amigo, mas me mandaram um cara, é, de, acho que o Arthur inclusive que me mandou esse comentário, me mandou um comentário mostrando um vídeo de um tal de Johnny Vicari, Johnny Vacari, enfim, não sei, é, aparentemente, deixa eu ver, porque é em outro vídeo, ah tá, então isso daí que esse Johnny Vacari, esse é a outra palpitaria de outro vídeo, tá, muito bem, é, ele tinha postado um vídeo falando sobre N coisas, ele dá dica de finanças aparentemente, sabe, alguma coisa de economia, eu não sei se ele se formou em economia, é, diz ele que é adepto da BE, né, da Behavioral Economics, né, economia comportamental, e fez um vídeo em que ele fez alguns comentários sobre a escola austríaca, sobre o liberalismo, e me mandaram um, me mandaram um link em um post que eu tava fazendo do Fernando Pessoa lá, sobre contabilidade que ele tava relacionando, teoria e prática, muito bem. Cara, meu maior problema com os críticos da escola austríaca é que eles não sabem o que é a escola austríaca, né, o Hong Galissa leu Ação Humana e os Papers do Hayek, legal, o que que ele leu além disso? Vocês viram que ele fez um curso sobre neoliberalismo na escola austríaca e não havia um único livro de um autor da escola austríaca nas referências da descrição? É, pior é o vídeo desse loirinho que se diz economia comportamental e primeiro ele erra na origem histórica da escola austríaca, que foi no século XX, dizendo que foi no século XX, quando Os Princípios do Menger foi publicado em 1871, ou seja, no século XIX, e todos os livros posteriores que foram publicados ainda no mesmo século, sendo o último que o Menger escreveu, o que é da origem da moeda, em 1892, sem contar o Wieser e o Baver, que também foram praticamente contemporâneos ao Carl Menger, né. Outro erro grotesco é dizer que a escola austríaca tinha ideias restritas apenas ao tempo em que foi formada, ignorando até que existem desenvolvimentos modernos, que já citamos diversas vezes, sem contar também os que eu não conheço, né, como na produção da economia mainline do Peter Bates, que na George Mason University, a NYU, os estudos do Per Bylon sobre o processo de mercado e teoria do capital, toda a controvérsia presente até hoje nesse campo, a aplicação empresarial do Peter Klein e do Nikolai Foss, também desenvolvimento de teoria do capital do Nikolai Foss, a produção da George Mason integrando a análise institucional e usando a teoria de conhecimento evolutivo do Hayek, juntando com o trabalho da escola de Bloomington, da Eleanor Ostrom e do Vincent Ostrom, e inúmeros outros desenvolvimentos recentes, né. Daí o cara tem a cara de pau de dizer que a escola austríaca não se debruça sobre as grandes corporações, quando isso é tratado nos grandes tratados de Mrs. Rothbard, né, chega até a ser um pouco cacofônico, né, falar tratado duas vezes, né, mas isso é abordado, né, nesses grandes tratados, quanto na análise de monopólios naturais de Kirchner, né, em competição em atividade empresarial, e em outros livros de análise de processo de mercado, tenho certeza também que o Lachmann já deve ter falado disso, e pra fechar com chave de ouro a palpitagem, o cara ainda fala que a escola austríaca defende a concepção de racionalidade otimizadora da economia neoclássica. Aí ele realmente atesta nunca ter pegado um livro de um autor austríaco na vida, especialmente Hayek, né. Bom, temos a leitura dobrada aqui no canal, né, de economia e conhecimento com pretensão do conhecimento, e as aulas de conhecimento, né, na minha playlist de escola austríaca, que não estão perfeitas, mas que foram suficientes pra abordar o que tava no livro do JHS e do Bira, mas em resumo é um espantalho, né, visto que há parte de uma visão falibilista de conhecimento, interpretativo, fragmentado e evolutivo, de modo que não tomem decisões ótimas quase por definição mesmo. E por outro lado, por não possuir conhecimento necessário pra tomar decisões ótimas, exatamente porque você não consegue definir essas funções, digamos assim, né. A partir do momento que você já tem os meios e fins dados, seria uma questão de otimização, mas você não tem nem todas as alternativas possíveis dentro do seu conhecimento falível e fragmentado, né. Isso sem contar que ele disse que a escola austríaca e o Hayek não usam matemática, comentaram aqui que ele falasse em outro vídeo, né, imagina ele lendo Peer Tear of Capital, né, é rir pra não chorar mesmo. E tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei, devem estar nos Reels, não sei se é Reels, Shorts, né, que é no YouTube, enfim, nos Shorts aqui do canal também, eu coloco só alguns exemplos, tá, de autores austríacos usando álgebra principalmente e outras coisas. Mas, enfim, cara, é realmente assim um nível de palpitagem fora de série. Bom, eu tenho problemas, né, com economia comportamental, especialmente por prescrever fins aos agentes, né, prescrever quais devem ser os objetivos deles, usando essa psicologia behaviorista, existe também bibliografia crítica em relação a isso, e justamente porque eles criticam a racionalidade neoclássica, mas usam como parâmetro, como régua, né, pra esse nudge, né, pra justamente normatizar pra uma racionalidade neoclássica, né, o comportamento dos agentes, né. Mas falo isso tudo com base na leitura de Richard Thaler, né, tanto o nudge quanto o... aquele da história da economia comportamental, né, o misbehaving, né. Não pelo que eu ouvi falar na internet, né, como esse cidadão. Tudo isso seria resolvido com o mínimo de estudo de HPE e ter lido os autores ao invés de falar deles através de achismos e acaba cometendo esses erros triviais, né. E o interessante, cara, é que eu tinha feito um comentário 100% respeitoso, né. Falei, bem, com todo respeito, essas críticas ignoram uma vasta bibliografia da escola austríaca sobre o processo de mercado e o imposto espantalho da racionalidade neoclássica, sendo que a escola austríaca trabalha com conhecimento imperfeito, mutável e interpretativo. Sugiro estudar processos de mercado em autores como Israel Kirschner, Ludwig Lachmann, os trabalhos de Hayek, Neurociência, Sensor e Order, o paper, né, Os Fatos das Ciências Sociais, que ele fala sobre as categorias necessárias para interpretar os fatos sociais, Economia e Conhecimento e Hermenéutica em Dom Lavoie. A questão das grandes corporações é exativamente abordada em processos de mercado e na forma que os monopólios podem se formar e se sustentar. No meu canal eu abordo esses assuntos, sério. Leia a bibliografia antes de falar sobre uma escola de pensamento. Não se baseie no que você ouviu falar. E aparentemente a galera da trupe falou que esse comentário foi ocultado. Eu nem fui ver que eu nem me dei o trabalho de voltar ao vídeo dele, realmente. E aí o França também comentou, né, Eis que você conhece pouco de escola austríaca e não sabe o conceito dela de racionalidade é amplo o suficiente para não cair na crítica da EBE. Existem autores austríacos que trabalham com isso, como Mário Rizzo da NYU. O problema é justamente achar que as controvérsias em economia se resolvem por superação positiva e que por isso a escola austríaca seria um corpo de pensamento já ultrapassado que não serve para os problemas atuais. Interessante, foi bom ele ter pontuado isso. Quando na verdade é um programa de pesquisa progressivo que continua tendo respostas para os problemas atuais. Basta olhar os trabalhos, economistas da NYU, como Peter Betchke, que são bem direcionados para essas questões práticas da atualidade. Aí tirando isso, o França gostou do vídeo do cara. E aparentemente ele sumiu com esses comentários. Inclusive eu vou colocar os comentários aqui, vai ficar aqui na frente, vai ser um negócio meio tosco, mas para vocês verem, esse foi o comentário do França, que eu já li, mas se vocês quiserem é só dar uma pausa aqui e lerem. Esse foi o comentário do França. Agora, o meu comentário foi esse daqui, que eu também já li, mas se vocês quiserem parar para dar uma lida, é esse daqui. Certo? Esse é o meu comentário. Tudo bem? Beleza. E ele basicamente ignorou, ignorou não, ocultou esses dois comentários ou provavelmente excluiu. E como ele excluiu, eu estou fazendo esse vídeo aqui em resposta. Inclusive eu vou marcar ele e aí ele se sente livre se quiser responder. Mas eu recomendo fortemente que quando você falar de um assunto, você se baseie em bibliografia. Que é a mesma coisa que eu falei quando eu estava meio puto lá, anos atrás, falando do debate do reino com o Paulo Gala. Que o Paulo Gala incorreu no mesmo erro de imputar aos austríacos, principalmente ao Hayek, a racionalidade neoclássica. Forte abraço.